salve salve pessoal hoje estou com esse conjuntão aqui o jantão do doidimod se for aí que lançou esse mod aqui estou aí né no pronto-obus deixa eu levantar o eixo isso não é que levanta o eixo não, esse cabine hoje eu vou buscar a Lady Borg do cabelo vamos lá buscar a Lady Borg do cabelo a seta está no cu não dá para dar seta aqui, você não acerta, dá para virar a cabeça, aqui é a seta a mão não tem seta não né aqui embaixo não aqui em cima cabeça do cu vamos pegar mais de uma hora vamos pegar mais de uma hora vamos pegar mais de uma hora ele está umas três horas tentando instalar o negócio ele ainda teve que instalar o negócio o Rafael eu? é, estou falando aí você não se bate? é, a gente ficou botando a culpa nos outros bota o sítio senão eu vou bater o caminho para voar tchê que tombe quem anda usou a mãe eu vou bater no caminho correto e quem é que ele vai virando o caminho voar a mãe eu vou bater no caminho a mãe eu vou bater no ponte eu忘rei de falar uma coisa eu quero eu sei o foco corre rápido eu quero saber conduzir no caminhão Robida real Não botar pressão, Gustão. Olha o de boi. Não botar pressão, não botar pressão. 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 Far. E aí E aí E aí E aí E aí Agora, vamos lá. Tchau, pixie! 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 Tchau, axie! 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 Olha galera, o cabelo não teve presente Mas olha quem me entregou a chave do caminhão É, me dava uma voltinha Já teve O baixo fruto Eu tava aqui e ele disse que Entra o caminhão dele Ainda bem que ele ficava aqui Olha, olha Ele disse que ele ia levar um pouquinho Nosso caminhão Olha Olha quem chegou aqui galera Chama Vamos andar de pego Aí Aí Ah galera, vendo tudo a pego Olha como é cheiroso Claro, basta É tranquilo Passou um pretinho aqui no painel Pra ficar bem de quina Vamos ajustar aqui o banco Aqui pra nós Como nós somos baixo Ah, você vê que é minha visão assim Rafa, no caminhão de verdade Bem assim minha visão Então também né galera O Baço Pelo menos o Baço chegou aí E pensou a chave do caminhão dele Gira Ele ainda falou que o cabelo batateiro é um bosta Não, o cabelo vai ver Eu vou chegar lá com o atego e ele vai ver Eu vou ficar o atego no Não, não Não, não Não acaba por causa daquele caminhão lá Então se bora né Então O Jacubá se emprestou o caminhão dele né Deixa eu dar uma levantada aqui no No, 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 no No banco Aí Nem vou encostar ali no pedal Ah, vou sim né Então bora Vamos ligar aqui o bruto Vamos ver como é que ele tá por fora também né Não é só por Deus Vamos sair daqui Aí ó Chama 24, 25 Cara ó Da GBN Ah, tem pressa aí Então bora 24, 25 Sempre tem pressão Cara Vamos lá então Vamos lá Vamos lá 100%, 100%, 100%, 100%, 100% É, ó É, ó Tem a maneira de ver Ah não Bosta Tá no cavalo o diesel né Você acha que o diesel tá barato? Diesel não tá barato não O Bolsonaro vai ver Se te dar ele Tudo? Tudo? Olha o que dito no segundo E aí, gatinha, toma carona? Desce a foto, ele vai levar comigo. Chama! Só de atelo. E aí, buraco! Deixa eu ver se a foto é treinado. Ah, não é? Só não morri, ó. O viado tá do meu lado, cão. Chama! Já teve, né? Tá fora o veículo, viu? Só gostou, viu? Tá fora o veículo. 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 E aí Ele tá muito velho, vou ter certeza Bom dia, madame É filha de uma Polícia Já vou iniciar de parar Não viu o caminhão não, cara? É, vamos ver o caminhão Não, isso é uma coisa não Não, isso é uma coisa não Foi ele que estava ali por horas E abriu o porto para mim Está vendo? É, vamos ver o caminhão Vamos lá. 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 E aí galera, cubaço fruto Estacionado perfeito, quase encostou na muletinha ali Você tá maluco? Eu vou esperar meu constellation e se embarcar, se bora Aí eu vou ter que comer o bebê Vamos ligar ele Vamos ligar o bebê Vou ter o bebê, posso ir aqui É legal, espero que ele seja ouvido, siga o seu nome, senhora, o que você quer E aí já não é que o corpo ele quer Eu vou ter o bebê 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 Tamo junto Pede qual caminhão que eu trago, né? Bota de qual caminhão que eu trago É... Aqui no PEDESC Qual é qual caminhão que eu trago Eu vou ter o bebê 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 Vamos lá. 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 Vamos lá.